Comando Dubai, terrorista de salão, eu, barrigo sinistro, lado complexo do esquadrão, revolucionário, guerreiro, devadador, fura, fura, canto, bairro, ctm, o site da galera. Amigos, é nesse imbalo que eu volto pra detonar, lá no complexo do esquadrão, do funk, do lago ar, o nosso bonde é guerreiro, eu tô cansado de falar, pros malucos desespero que faz o baile virar, o que é do lago do justo, tô sempre fortalecendo, a violência tenta, mas a paz está vencendo, vamos abrir a roda e zoar nesse mulão. Lá no complexo do esquadrão, eu vou, que vou, no baile já tô chapado, eu tô, se for, tô maluco, tô bolado, maluco, vem nesse bonde, guerreiro, tá voltando, por ter ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, sendo nascido e criado, na função da malandragem, curtindo, som do momento, funk, melody, montagem, na corrente poderosa, fortalecendo os irmãos, Também tem mulher gostosa, pros bandido e pros ladrão, tô pagando na moral, diga tão na humildade, eu não sou paga pau, nem vacilo na cidade, guerreiro faz a cara, porque sabe que arrebenta. Fortalecendo os setenta, eu vou, que vou, no baile já tô chapado, eu tô, se for, tô maluco, tô bolado, maluco, vem nesse bonde, guerreiro, tá voltando, por ter ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, Que neurose, tô bolado, mas eu vou me controlar, nesse porre, tô ligado, que o contexto é de abalar, é só pancada, nem voz, no começo até o fim, sem violência, nem drogas, o baile funk é assim, Contrariando na letra, tá ligado, nessa ideia, a vida continua, pra todos, essa plateia, no retorno, atividade, no bonde, que vai quebrar, a favela da Margar, Eu vou, que vou, no baile já tô chapado, eu tô, se for, tô maluco, tô bolado, maluco, vem nesse bonde, guerreiro, tá voltando, por ter ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, Vida longa, pros malucos, dos daca e dos DP, pras favelas em geral, o conceito vem aê, aquele que fortalece, no bonde, parou geral, mas ao justo ele obedece, meu guerreiro é maioral, Tô, que tô, que tô legal, nada conta no artigo, ri do bonde, do mal, eu tô fora, meu amigo, o bicho tá pegando, a mina fica jururu, quebra do Bitaru, eu vou, que vou, no baile já tô chapado, eu tô, que tô, tô maluco, tô bolado, maluco, vem nesse bonde, guerreiro, tá voltando, por ter ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, A viola de bandido, que vivia se gabando, hoje em cacere e presídio, virou mulher de malandro, tem que tá conceituado, se quiser bonde formar, lá no complexo, no esquadrão, no funk, do lado do ar, Marizinha vem do preto, psicopata do branco, tem mano, que tá bolado, outros mano, já tão catando, não é por nada não, mas nessa vida eu tô fora, com porta, detona agora, eu vou, que vou, no baile já tô chapado, eu tô, que tô, tô maluco, tô bolado, maluco, vem nesse bonde, Guerreiro, tá voltando, por ter ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, Volta atacando no bonde, de humildade, nota 100, se não fossem as favelas, barriga, não era ninguém, do treval, campou no bonde, Rua 456, Panago, Renan, Cubato, Serrano, Siria, Marquês, Pago, na Rua do Meio, tira dentes e a pistinha, dá com porta e cabargar, com os malucos da pracinha, Luiz, Camilo, Beli, Rua do Miquel, do Donza, É nações de ponta a ponta, eu vou, que vou, no baile já tô chapado, eu tô, que tô, tô maluco, tô bolado, maluco, vem nesse bonde, Guerreiro, tá voltando, por ter ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, e ser bandido, é fácil, difícil, é ser do comando, por ter ser bandido, é fácil, é fácil, é ser do comando, é maluco, difícil, é ser do comando.